O dinheiro Aula acabou, voltei pra melhor live Aula pra que, caralho? Você quer geografia? Então, o Egito fica no Brasil Quer história? É, Cristóvão Colombo morreu de 4 Não, esse foi Napoleão, né? Matemática? 1 mais 1 é 10 Tá precisando de mais o que? Língua portuguesa Solete a palavra Meuzovo M-E-U-Z-O-V-O Meuzovo É, cultura Inglês, inglês O verbo to be, eu to be na árvore Mole pra nós Isso aqui, é mole pra nós É mole